A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje, nós vamos falar das dificuldades financeiras do teatro-oficina nesses tempos de pandemia. Nós vamos ter uma conversa franca e sem censura com os atores e diretores José Celso Martinez Correia e Marcelo Drummond. O grupo, com mais de 60 trabalhadores, está buscando alternativas de receita, como, por exemplo, produzir um podcast com versões em áudio de textos teatrais em plataformas de streaming, como o Spotify. E mais, você vai ver e ouvir trechos da peça Roda Viva e acompanhar uma homenagem à atriz Maria Alice Vergueiro, que nos deixou recentemente. Tudo online, em casa, na quarentena. Vamos lá. Merda. Começando agora... Começa com o diretor. Começa com o diretor. Como é que o diretor fala, doutor? Marcelo Drummond. Marcelo Drummond. Começa assim, exatamente. Então, eu tenho o prazer de receber aqui nessa conversa, agora sempre essa conversa, né? Nós estamos nos habituando com isso. Eu gostaria de estar presente aqui, ao lado dessas duas grandes figuras do teatro, que eu tanto admiro, mas vai ser uma coisa virtual. É o que temos para o momento, como diz. José Celso Martinez Correa, do Teatro Usina, do Teatro Oficina Usina Uzona. Eu sempre esqueço do Usina Uzona. Teatro Oficina Usina Uzona. E o Marcelo Drummond, também ator-diretor, também do Teatro Oficina Usina Uzona. Bom, a primeira coisa que me impactou, quando veio a pandemia, além de eu ter que trabalhar em casa, como estou fazendo agora, foi pensar assim, gente, e o teatro? O teatro tem que ter gente. Tem que ter o contato físico. Imagina o Zé Celso, o Marcelo Drummond, que fazem aquelas peças que você fica bem perto dos atores, bem próximo àquela coisa física, não é? Sem o teatro. Nossa, eu fiquei pensando o que vai ser. E agora eu pergunto, como é que está sendo? Como é que vocês estão resolvendo essa loucura de não ter o teatro, aquela coisa tanto forte do Teatro Oficina, tão física que é? Quem vai falar? Não está resolvendo, não é? Na verdade, está sem. A gente pode estar... A ideia do podcast veio só para manter, principalmente para manter a companhia unida em torno de alguma coisa. E como nós tínhamos a peça, nós já tínhamos feito a peça, o Zé já tinha dirigido a peça, já tinha feito a peça nos anos 90, tinha feito a peça agora, até a época do impeachment. Então, eu imediatamente pensei em fazer a nossa versão, para dar um fim nos dias de Deus, que já era uma peça radiofônica. Tem a gravação do Arthur, quem quiser procurar no YouTube vai encontrar. Mas a gente foi fazer essa versão para um podcast e botar o teatro no podcast, tentar fazer teatro com alguma coisa, sabe? Tentar uma aproximação do público mesmo virtual. Não perder o contato, é isso, Marcelo? Não perder esse contato? Não perder o contato, mas não perder o contato entre a gente também. Porque seria mais fácil também a gente ficar pensando, cada um pensando só em si, em limpar a sua casa e fazer comida. Mas pensando em uma coisa que a gente pudesse continuar trabalhando. Continuar praticando. O nosso ofício, que a gente não pode fazer agora mesmo. Então, vocês acreditam... Bom, o Zé Celso, eu queria também saber como é que foi o impacto para ele, né? Uma pessoa que está sempre... Como você já falou, já declarou, que tédio não é uma coisa que você... É uma coisa que você desconhece. Tédio, né? Foi uma palavra sua, uma frase sua, né? E agora você disse que está no cio do ócio. Então, mas eu queria saber que você deve ter ficado impactado também. Porque você já passou por tanta coisa, né? Tantos momentos do teatro e tal. E agora ter que parar toda a atividade é impactante, né, Zé? Fale aí, por favor. Não sou eu. É o mundo inteiro. É verdade. É o mundo inteiro. E teatro realmente... Então, eu estou aprendendo, estou tentando aprender a lidar com a internet no sentido de teatralizar um pouco a coisa. Mas principalmente mais que eu e o Marcelo, com essa gravação do Pra Dar um Pim Juiz de Deus. Eu tenho feito lives onde eu falo, onde eu canto, coisas assim. Mas o Marcelo se atreveu a fazer uma peça mesmo, né? Aliás, essa peça foi gravada pelo ator logo que terminou a Segunda Guerra Mundial, onde ele estava no hospício. Porque ele foi ver os índios de Tarahumara no México, tomou peote, pirou e ficou doido. Mudou de cultura totalmente, né? Aquela cultura francesa, ocidental, ver aqueles índios todos rodando, peitando, dando risada. Tomando peote. Ele descobriu um outro universo e ficou apaixonado. Aí foi para Cuba, foi num terreiro de Cuba, ganhou uma espada de São Jorge. Aí foi para a Irlanda, querendo levantar o povo celta. Porque o povo celta é um povo que tem muita cultura, né? Aí prenderam ele e mandaram para a França. Do que mandaram para a França, botaram ele no hospício. Ele passou toda a Segunda Guerra Mundial no hospício. Quando saiu, em 1945, quando acabou a guerra, ele então resolveu fazer um resumo da obra dele. Porque essa peça que foi radioconizada, ela é de extrema importância. Porque resume praticamente o pensamento dele. E ele gravou com outros grandes atores da França na época, porque toda a rádio francesa, naquele momento, ia transmitir todos os grandes poetas, os grandes artistas, os grandes intelectuais da França. E ele estava entusiasmadíssimo, só que a peça foi proibida. Foi proibida. Ele ficou muito chateado, muito triste, tanto que ele morreu logo depois. E aí a gente ousou fazer, teatralizar a peça, transformando em teatro. E agora retornou à origem dela radiofônica. Que é uma peça radiofônica, então. É uma peça radiofônica. Mas era uma peça radiofônica. Me falaram outra. Vocês são entendidos muito? São professores do teatro que eu aprendo muito? Não, não, no sentido de conhecimento, não que dê aulas, mas são conhecedores do teatro. E aí me falaram uma vez, se não me engano, foi até o Celso Frates que comentou comigo, que eu adoro rádio. A gente está aqui no programa de rádio, transmitido pelo YouTube também. E ele me falou que o Bertold Brecht fez peças radiofônicas na época, na Alemanha. Porque era o veículo possível, não era o veículo rádio que ele fazia. Então, ele não escreveu peças para o teatro especificamente. Ele fez peças para o rádio mesmo. É isso mesmo? Por favor. Ele fez muitas peças para o teatro e fez também para a rádio. Aliás, na Europa isso é muito comum. Era comum, não é? Mas é comum ainda. Eu uso muito isso. Ele fez as peças. Uma peça até que nós montamos. Mas só que ele não fez essa. Ele fez uma pré-peça que depois se deu a importância de estar de acordo com o que nós montamos. Mas ele fez um voo sobre o Luciano. O primeiro voo sobre o Atlântico, feito por um veador que depois até se tornou nazista. E ele abominou depois. Mas, enfim, é isso. Mas o Marcelo teve uma ideia excelente essa. Claro, e o podcast hoje nada mais é do que rádio, né, Marcelo? É rádio, né? É rádio, né? É rádio, né? Não, o podcast é rádio, claro. Mas isso que nós estamos fazendo não é mais que rádio. É. E estamos aprendendo a lidar com esse instrumento lá. Os sátios já fizeram peças. Nós ainda não. Então, é interessante saber, então, como você está explicando, Zé, que na época da guerra, o veículo possível era o rádio. Então, eles faziam peças para o teatro, sim, e para o veículo rádio. E agora vocês estão pegando uma peça radiofônica. O que aconteceu com essa peça foi depois da guerra. Depois da guerra. Os grandes poetas, os grandes intelectuais da França, só esparraram ele, né? Claro. Mas a peça é linda, porque a peça realmente... Essa peça gerou um livro importantíssimo do Deleuze e Guattari, dois grandes esquizoanalistas que se inspiraram na peça para escrever o antiédipo. Tanto que o antiédipo do Deleuze e Guattari é todo inspirado na peça. E tem várias frases da peça. A peça fica uma espécie de esqueleto. É um livro enorme, assim, não é? E é um livro que revolucionou totalmente a psicanálise, Freud e tudo isso, não é? Passou a pegar esquizoanálise. Porque o Arthur não era louco. Ele era um esquizo, como nós todos fomos. Ele foi... Ele foi... Porque ele foi tentar levantar o povo celta, algumas coisas que ele aprendeu no México, com os tarahumaras, e depois com os terreiros de santeria, né? Ele foi levantar aquela cultura e foi preso. E a França, não sabia o que fazer, jogou ele no hospício. Mas ele produziu muito no hospício, porque tinha que responder com o médico. Porque ele é um grande artista, assim, de tudo. Quer dizer, ele praticamente passou por tudo que se pode passar na vida, experiência negativa, positiva, tudo. Ele tinha o corpo marcado, né? E também conseguiu fazer essa obra-prima, que teve uma influência muito grande. Hoje, depois do Deleuze e Guadari, espatifou com todos os consultórios de psicanálise. E acabou com o Edmund. O Edmund passa um boné que você tira da cabeça. Não precisa de super-ego. Não precisa de uma polícia dentro. O Edmund passa o Edmund, o Ego e o Edmund. O Edmund passa um boné que você tira da cabeça. Isso aí. Marcelo, agora todo mundo ficou curioso. E eu também, né? Vamos ouvir um pedacinho. Você já separou aqui para nós, né, Marcelo? Depois a gente vai rodar agora um trecho, né? Para dar um fim no Juízo de Deus, do Arthur. Essa peça radiofônica de 1948. Como é que você organizou o chamado podcast, Marcelo? Explica para nós. Não podíamos nos encontrar, né? Só via o Zoom ou outro... Outro aplicativo, enfim. Então, nós realmente nos encontrávamos no Zoom. Ensaiavamos como podíamos ensaiar. Aí cada um gravava, como podia gravar também. No seu celular, com microfone do celular. Outros com microfone profissional, porque tinha em casa. Então, tem uma variedade nesse sentido. E isso foi montado pelo Felipe Botelho, que é o diretor musical lá do teatro. E pela Amanda Ferraresi. E também a gente optou de fazer as glossolarias que alguns acham que isso não é uma coisa muito comum. Então, a gente optou em fazer músicas. Músicas que a gente cantava no teatro. A gente fazia acompanhado pela banda. E a gente fazia das glossolarias. Crepo, T. Crepo, T. Sabe? Coisas assim. Então, a gente optou em fazer isso. Ele fazia o Felipe, fazia a base, junto com a Amanda Ferraresi, que editou junto com o Felipe. Que fazia tocar violoncelo. Então, ele fazia as bases com baixo, violoncelo, teclado. Coisas de computadores. E a gente cantava em cima. Cada um cantava em cima daquela base. Depois, ele foi juntando as vozes. É que é possível fazer hoje, né? Porque nesse zoom que nós estamos falando agora, tem muito delay, né? O chamado delay. Então, fala. Aí, dá um opa, fica trava. É aquela coisa aí que a gente... Ao vivo, a gente sofreu bastante com o delay. Os sátiros sofrem, mas eu acho também uma coisa que a gente pode acostumar, né? Fazendo os sátiros. Tem que aprender. Tem que ter acostumado. Ainda não vi a peça dos sátiros. Eles fazem no zoom. Ainda não vi. Vamos rodar agora, então, o podcast que vocês criaram em cima dessa peça radiofônica de 1948. Tão importante como o Zé Celso esclareceu para nós aí. De um grande artista, né? E uma forma também de vocês continuarem juntos, né? De estarem trabalhando junto o Teatro Oficina em atividade, usando o veículo possível, que é o podcast chamado Programa de Rádio. Vai traduzindo. Hoje é um programa de rádio também. Então, vamos rodar agora um trecho que o Marcelo já passou para nós. A gente roda um trecho e volta na sequência. Vamos lá. Vamos rodar. Uh! Teatro Oficina Osino Zona, em Pradão Fim, no Juízo de Deus. De Antanan Arto, baseado na montagem dirigida por Zé Celso, baseado na peça radiofônica, baseado... E aí Crabuque, Crabuque, Pagileira 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 Crabuque, Crabuque, Pagileira 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 P Vocês vão ver meu corpo atual voar em estilhaços de mil pedaços E se juntar em dez mil aspectos notórios Num novo corpo no qual nunca mais vocês poderão me esquecer Antoine Artaud 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 Eu não vou esperar foder minha família Tô hidroxicloroquina Que os cara querem a nossa eborroida Fiquei sabendo Agora Devo estar Atrasado Ou pode ser só Um alarme Falso Uma dessas fofocas sujas Que espirram Entre a pia e a privada Justamente na hora De botar no vaso A comida Uma vez mais Antropofagiada Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta com o Zé Celso Martínez Correia e com o Marcelo Drummond Todos do teatro, oficina, usina, usona Estamos falando de O que? Estamos falando de pandemia Estamos falando das alternativas Que o teatro está criando E vocês do teatro Oficina, sempre criativos Criando uma alternativa Fazendo podcast Que a gente acabou de ouvir Quer dizer, programas de rádio Para continuar mantendo aí A chama acesa Agora Eu não falei isso no começo Eu queria saber como cada um de vocês Reagiu Na hora que fala assim Não podemos sair Não podemos fazer mais peças de teatro Como é que foi a reação De cada um pessoal Zé Celso Começando com o Zé Celso Eu tentei ainda Fazer A gente tinha Tinha tido uma temporada De um ano lotado Começou o ano lotando Mas chegou o carnaval Nós paramos com o Roda Viva E fomos para as férias E aí Porque era carnaval A gente não compete com carnaval Aí veio o carnaval Acabou o carnaval A gente Dia 14 de março Dia de Marielle mesmo A gente tinha se programado Para retornar com o Roda Viva E eu já tinha O coronavírus Aí eu fiz um ensaio Na véspera Tentando adaptar a peça Que é quase impossível Que é uma peça muito carnal É uma peça que a gente A gente A gente junta com o público Fisicamente, corporalmente E aí eu tentei fazer Uma espécie de Ofilaxia na peça Para preparar O coronavírus Tinha uma cena Então até que descia A nossa Arquitetura cênia Responsável pela Arquitetura cênica Do teatro A Marília 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 Dajú Ela é uma arquitetura Que ela fez Ela fez um Um coronavírus E esse coronavírus Nós fizemos um ensaio Aliás, o ensaio não estava pronto O coronavírus Descia do teto Em determinado momento Da peça Com um som de violino Muito fino E uma luz escura Descia aquele balde Que era o coronavírus Ficava todo mundo assim Chocado com aquilo Aí descia Um plástico Separando os atores Do povo Aí entrava Contra a regra Vestido De enfermeira E levava De luvas E máscara Levava para o elenco Máscaras E luvas E o elenco Lá para as tantas Então rompia Para aquele Para aquele ímã Para aquele cabaço Que separava Nós da plateia Rompia E fazia uma Chutava o pé Das pessoas Porque a gente sabia Que podia tocar Podia tocar os pés Podia tocar a mão Aquela coisa Todos os sapatos Depois tinha uma cena De orgia Que o público participava E entrava embaixo De um pano Que a gente também Eliminou o pano E deixou orgia Só entre os atores Enfim Houve uma preparação E ao mesmo tempo Era o dia Que inaugurar O portal Do Teatro Piscina Que foi Que tem uma árvore Maravilhosa Que a Lina Baldi Plantou na casa dela Lá no Teatro Piscina Como ela fez Na casa dela Aquele primeiro Opa dela A Casa de Vidro Do Morumbi O Teatro Piscina É o canto De cisne dela Então ela fez Aquele painel De vidro E ela plantou Uma árvore No meio Essa árvore Invadiu O espaço Do entorno Que hoje Para nós É o Teatro Parque Do Rio Bistiga E aí E ele acabou Numa daquelas Tempestades De verão Que houve Esse ano Ela acabou Derrubando os muros E o muro caiu O muro de baixo Aí a gente Pegou aqueles tijolos A gente começou A gente começou A vender aqueles tijolos Para levantar dinheiro Eles só contavam Com a bilheteria A gente não tinha Mais apoio de nada Depois do golpite Da Dilma A gente não tinha Mais Petrobras Não tinha nada Não tinha Secretaria De Cultura Do Estado Nada O mercado invadiu O mercado invadiu Os órgãos De proteção Do patrimônio Então a gente Tinha que se virar Sozinho Então a gente Se preparou Para inaugurar Esse portal Que é vidro Embaixo também Então agora É toda uma coisa De vidro Os atores Entravam por lá Por trás Tinha uns tapumes Tiravam os tapumes E travas Isso foi um ensaio Mas chegou No dia 14 A coronavírus Estava expandida Então houve uma Eu até tentei fazer Eu queria Eu queria fazer pelo menos Uma vez Se adaptar Você queria se adaptar Para ver o ensaio Mas a maioria foi contra E se eu sentia a maioria Nós somos Nós éramos de mais de 60 pessoas Não é, Marcelo? Mais de 60 Resolveram não fazer Aí Qual era a pergunta Exatamente Como é que vocês se lidaram Exatamente Em função disso Você tentou Uma alternativa Mas aí Não deu Amor aos fatos É uma coisa Que eu aprendi Na minha vida Com o Nietzsche E atualmente Estou aqui Nós estamos aqui Enfim É que estamos No mesmo apartamento É que Estão quatro pessoas aqui São dois apartamentos O Marcelo mora lá Eu moro aqui O outro O Beto, meu secretário Mora lá no fundo A Catarine Eu moro no outro quarto Enfim Mais quatro pessoas E a gente está Está confinado Já Vai indo Três meses Três meses Três meses É a dureza mesmo Agora E Noventa Noventa É Noventa dias Isso Isso mesmo Isso Caralho Não vem queda Mas dá tanto trabalho Isso, cara É verdade É Porque A gente descansa Mas é Eu tenho que fazer exercício Todo dia E me preparar Para as lives Estou tendo que voltar ao piano Que eu não toco há séculos Porque eu vou fazer uma live No dia de São João Para a biblioteca Mário de András Quer dizer Tomando um vinhozinho ainda De vez em quando, né, Zé? Vinhozinho Claro Claro Isso Importante Uma boa maconha também, né? Eu gosto mais de maconha ainda Atualmente Do que de vinho Tá bom Tá bom Tá bom Vamos ligar, né? Há mais de 50 anos, cara Eu gosto Agora Agora, Zé Eu queria saber O lidar também Vocês estão falando De quanta gente No Teatro Oficina, né? E aí A dificuldade De sobrevivência Me preocupou muito Isso Eu tenho falado Nós já temos Mais de 50 programas Desde março Estamos fazendo diariamente E o pessoal Batendo a porta E o pessoal de teatro Especialmente Com necessidades básicas Tipo Lida Fome É um negócio que É muito impactante Isso, Zé É um negócio Sabe? Porque tem um artista Que ainda consegue fazer live Você consegue O Marcelo Estão criando alternativas Podcasts Programas de... Mesmo assim Mesmo assim? Dá muito pouco isso Dá um pouco E o sujeito técnico lá A gente pede graça Como agora Agora a gente pede graça, né? É, porque aqui é um programa De entrevistas, né? Mas, por exemplo O que a gente se preocupa A nossa vista está reduzida A menor dimensão É E os técnicos todos Marcelo Queria que você falasse também Os técnicos A turma da luz A turma do som A turma toda que Você falou 60, 70 pessoas Que envolvem o teatro oficina Estão tendo apoio É possível Vocês estão conseguindo Levantar dinheiro? Enfim Bem, eu acho que Assim, eu não tenho A gente se fala No final das contas Muito pouco Né? É porque cada um Está tentando se virar Assim, indo atrás De cesta básica É Indo atrás Eu mesmo De renda Eu não tive nenhuma Né? Eu estou Absolutamente Porque o Zé Tem uma renda Então Eu estou vivendo Porque pago aluguel Comprar comida E estou vivendo disso E as pessoas Estão dessa Fala, Zé Que periga Também Sabemos E também periga Não Nem estou falando isso Mas é Que eu sei Que as pessoas Estão sem renda Nenhuma Zero E vocês estão vendo Vocês estão vendo Em algum momento Algum gesto solidário Aí ajudando O pessoal do teatro Tem uma coisa A gente tem um ingresso Solidário Explica melhor Tem um ingresso solidário A gente tem uma Uma coisa assim O teatro Praticamente O que se manteve Para manter o teatro Pagar O mínimo Das contas A gente contou Na verdade Contribuições de pessoas A gente liberando As nossas gravações Os nossos filmes No YouTube E pedindo Que as pessoas Lassem Que as pessoas Dessem algum dinheiro E desse dinheiro Deu para pagar Normalmente assim Deu para pagar As Os porteiros Que trabalham lá Todos os dias A faxineira Mais nada Aí fora isso A Simpla Faz uma coisa De ingresso solidário Que as pessoas Compram o ingresso Para qualquer Qualquer montagem Depois Depois da pandemia Que possa assistir Que vá assistir Qualquer montagem Da companhia Que vale para Qualquer montagem Da companhia É basicamente isso As pessoas Que contribuem Via internet Via as nossas coisas Inclusive o podcast A gente acabou fazendo Para ter alguma coisa Também Para oferecer E poder E poder Falar Estou oferecendo Agora Dar algum Está tudo vendido O podcast Marcelo Não Não Mas o público Pode botar um dinheiro Ali Eu quero até Que você Explique bem Direitinho Porque Quem está nos ouvindo Para quem está nos ouvindo Agora Vendo pelo Youtube Também Eu quero contribuir Eu quero ajudar O Teatro Oficina Nesse momento O que eu faço Como é que eu faço Eu estou ouvindo Vocês aí Na entrevista Teatro Oficina Teatro Oficina .com.br Barra Financie Financie Você impõe Financie Financie Agora O Teatro Oficina É com um O Só Isso que é Então É Teatro Oficina .com.br Barra Financie Agora Pode nos encontrar Qualquer Nas principais Redes sociais Instagram Pode procurar O Teatro Oficina E vai ter lá No Instagram Aonde Na bio Do Instagram Aonde Como poder fazer Porque tem várias formas Para você fazer Você pode comprar Um ingresso solidário Você pode doar Diretamente Você pode PICTEI Eu não sei Tem várias coisas Assim Que pode fazer Mas todas elas Incluem dinheiro É uma contribuição Para a sobrevivência É uma contribuição Para a gente manter Falando de dinheiro Mesmo Eu acho Eu acho Então E tudo que a gente Está Toda a produção Que a gente tem Audiovisual A gente está querendo Colocar na internet Também Isso para ficar Disponível Para o público Enquanto Enquanto Quarentena Enquanto Quarentena Noventena Ou sei lá O que vai ser Daqui para frente Chegar perto E realmente Contar para a contribuição Das pessoas Vai ser Por exemplo No Youtube Você está usando O podcast do Spotify Que eu vi Marcelo Você está colocando Lá no Spotify Que é uma plataforma De streaming No Youtube Também Vocês colocando Todo o trabalho Do Teatro Oficina Com o público X Que vocês vão ter Certamente O próprio Youtube Vai monetizar Que é a palavra Agora que se usa Monetizar Então vai arrumar Um dinheirinho Para vocês Para ajudar Mas não tem Algumas coisas Porque assim As nossas peças A gente não consegue Monetizar no Youtube Porque tem Nudez Ah sim Isso é uma questão E aí E não é monetizável Então tem que ser A maior parte A nossa A nossa Maior Maior Na nossa Produção A gente não é Monetizado Pelo Youtube Mas é putaria Cara Devia ser Pois é A gente devia Botar Eu queria Botar lá No pornô O pornô Era mais interessante Mas o pornô Não se interessa Tanto Pela nossa peça Porque não é pornô O suficiente Não Aquilo É que é arte É arte E tem que ser Valorizada Então Marcelo Deixa eu fazer Uma pergunta Para você Vocês não estão Cobrando Pelo Spotify Do Juiz de Deus Para dar um fim No Juiz de Deus No Spotify É monetizado Pronto Até um dinheirinho E aí o pessoal Tem que contribuir Mas o pessoal Tem que contribuir Porque para dar Um dinheiro Que banque Alguma coisa Vai ter que rodar Muito E a gente É em função Da audiência O legal é Que a gente Também Encontrou ali A plataforma Do Spotify De fazer Um Canal Lá E a gente Vai produzir Mais coisa A gente já Está começando A produzir O Bailhado Do Deus Morto Que era a peça Que eu estava Em cartaz Também no teatro Junto com Roda Viva Uma peça Que eu tinha vendido O Flávio de Carvalho E a gente Já vai fazer Também Porque a gente Quer se dedicar Também ao teatro De como fazer O podcast De teatro Eu acho Que o jornalismo Já tem gente Arrasando A gente Não vai arrasar Agora Veja só Marcelo O que você Falou Também Assim O próprio Spotify Que dá Um dinheirinho Ajuda vocês Um pouco Ele precisa Ter mais Vocês precisam Ter mais audiência A gente precisa Divulgar mais O que eu estou Fazendo aqui Divulgar mais Para que com a sua audiência Vocês ganhem Mais uma grana Porque eles fazem Em função da audiência Não é isso Botou ele Por aí Quanto custa Não entendi Quanto custa Quanto se paga Para ver Dar um filho No Jesus Não Não custa nada A gente fez Uma campanha Que está Desde Da semana passada Que era Quem contribuísse Já recebia Um link Do YouTube Com a peça Que ela vai Estar No Spotify Na sexta-feira Dia 19 Exatamente Na sexta-feira Dia 19 Ela tem Um trailer Nesse momento Tem um trailer Nesse momento Tem um trailer E sexta-feira Que é hoje Que nós estamos Sexta-feira Que estreia Para dar o fim Nos livros de Deus No Spotify Passar Com o É de grácia É grátis É grátis Assim É monetizado Gente Eu entendo A discussão De vocês Claramente Porque em várias áreas A dificuldade É a seguinte Como Como Monetizar A partir Da Da Transmissão Pelo YouTube Esses canais Redes sociais Como gerar dinheiro É uma questão Que todo mundo Nós aqui Estamos descobrindo Também Como é que vai ser Para a sobrevivência Do rádio Dos projetos Que a gente está fazendo Aqui Também não sabemos Estamos aprendendo É tudo um aprendizado Muito grande Agora a grande dificuldade É monetizar mesmo Ou YouTube pode nos dar Em função da audiência Spotify é a mesma coisa Ou A gente conseguir Que as pessoas Contribuem Na live Você está fazendo a live lá E o sujeito Entra lá Para lá E contribui Com um valor Para manter O projeto Do Teatro Oficina Entre outras coisas E vários outros projetos Agora eu pergunto Eu queria saber o seguinte O Sesc Que é um grande polo cultural Aqui em São Paulo Tem apoiado vocês Porque eles lançaram Alguns editais E estão lançando Algumas lives Os artistas ganham Um cachê Para fazer Essas lives Então eu queria saber No caso do teatro Se vocês têm Algum apoio Nós íamos entrar Com o podcast Mas Mesmo O que Dentro do edital Os editais Eles são muito Eles estão muito Minguados Eles estão muito Curtos É muito Para uma pessoa Fazer Não uma coisa De grupo De grupo De grupo Porque assim A grande dificuldade É como fazer Nós que fazemos Um trabalho De grupo Entendi Porque uma pessoa Eu posso fazer Uma live Eu vou fazer Uma live De paranoia Do Roberto Piva Que eu faço Eu já fazia Um espetáculo Uma hora Eu vou fazer Uma live Do paranoia Eu sozinho Que era uma coisa Que eu fazia Mas as coisas Que a gente Faz com o grupo Que é a força Da oficina Como Como fazer Como manter Um trabalho De grupo Numa pandemia Essa que é A nossa dificuldade Porque os editais Eles são todos Muito assim Muito para uma pessoa Então você faz Da sua casa Você E ganha Não sei Um valor De que ser A mil e pouco Então você É Só que Sei lá São 15 pessoas Fazendo Para que eu vou Botar no edital Para mil e pouco Não Eu prefiro Contribuição Claro É uma outra forma Nós estamos Nessa pandemia Aprendendo muita coisa A lidar com As questões Em casa Como viver Na quarentena É um problema Assim que a gente Está aprendendo E também Como resolver O nosso trabalho Como a gente Vai monetizar Levantar recursos Temos que aprender Isso E é dramático Agora Eu não estou Preocupado Assim com recursos Estou preocupado Com recursos E levantar recursos Para o teatro Porque tem um prédio A gente tem um prédio Físico lá Que consome Que gasta Que precisa Precisa cuidar Não pode deixar A Secretaria de Cultura Da Prefeitura Abriu um projeto Exatamente Para o teatro Tem o edital Nós já fizemos o edital Nós nos candidatamos Mas vamos ver Se vamos conseguir Nós entramos Mas mesmo assim É tudo É tudo muito Muito minguado Para o tamanho Que a gente já tinha assumido Fala Zé Ou o tamanho Que a oficina já tinha Porque nós temos Nós temos Depósitos Com muitos cenários De muitas peças Nós temos lugares Para figurinos Com muitos figurinos Com muitas A gente tem muita coisa Porque a gente Produziu muito Claro Tem todo um acervo Tem um acervo Tem um acervo imenso A gente tem um acervo imenso Então isso tudo A gente tem que manter De alguma forma E que a gente mantinha Com bilheteria Com o mínimo de bilheteria E com projetos Outros Cachês Etc O que a gente conseguia Manter Com uma diária Às vezes no teatro Para fazerem uma foto Para fazer um programa Para fazer alguma coisa Um evento Qualquer Que a gente entrasse Então com isso A gente mantinha o teatro A gente conseguia Manter o prédio Eu estou falando do prédio Eu estou falando Eu tenho prédio Tem a questão Do prédio Da estrutura Do teatro Oficina E das pessoas Que trabalham No teatro Oficina Além da minha perplexidade Porque eu fiquei perplexo Quando parou de fazer teatro Nunca tinha parado De fazer teatro Tanto tempo Desde que eu comecei A fazer Eu nunca fiquei Tanto tempo Porque eu vivo De teatro Eu sou um ator Que vive de teatro Basicamente Posso fazer uma coisa Ou outra Mas é o teatro Que me mantém E quando parei de fazer Eu fiquei completamente perdido Tanto que a gente entrou Nessa do podcast Para ver se a gente Conseguia se alinhar Para ficar junto Para poder se ver Poder conversar Pensar numa coisa Em conjunto E uma produção Que é importante Para a gente produzir Entendi Zé, eu queria ouvir você Fale O teatro Ele 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 Dá Ele Ele Está Com a Secretaria De Cultura Do Estado E eles Não nos dão Nada Porque esse teatro Inclusive Foi feito Por nós E num determinado Momento Inclusive Eu até Me recusei A assinar Fiquei anos E anos E anos Sem assinar Um contrato Com a Secretaria De Cultura Porque era um contrato Sempre muito absurdo Muito leonino E eu me recusei De assinar Então nós vivemos Anos E anos Porque nós estamos lá Há 62 anos É uso campeão Já Quem fez o teatro Somos nós Mas num determinado momento A Secretaria da Cultura O teatro inclusive Foi tombado Pela Secretaria da Cultura Pelo E o Aziz Apsaba Era um grande cientista Um grande geógrafo Viu ali Que era um vale Então ele 300 metros Abrange na Brigadeiro Desde o Castelinho Da Brigadeiro Até o TBC Ele transcende O Guerreiro Do Silvio Santos Mas hoje Depois do impeachment Da Dilma Em que veio O mercado Tomou conta De todos os organismos De proteção Do IFAN Na Federal Do Com o DEFA Estadual E do Com o PRESP Municipal Hoje felizmente Dá uma direção ótima Com o PRESP Vamos ver o que acontece Mas enfim E tem até o projeto Que a gente fez No Parque do Bixiga Mas a Secretaria da Cultura Nesse momento Eu tenho nas lives Que eu tenho feito Inclusive eu fiz uma live Para o Sérgio Cardoso Que é um organismo Ligado ao Estado Dizendo que a Secretaria da Cultura Tem que fazer alguma coisa Porque ela está com o teatro E ela não dá um tostão Ela não faz nada Pelo teatro Nada, nada, nada O Sérgio Salaitão Já fui uma vez Falei com ele sobre isso E continuo insensível É uma coisa absurda isso Mais uma vez Estou aqui no seu programa Chamando a atenção Do Sérgio Salaitão Poxa Se o teatro está na sua mão Por favor Então Mantenha o teatro Nessa época Porque nós não estamos Nós só mantemos com bilheteria Enquanto a gente tem bilheteria A gente nem chega perto Porque Se mantém A Secretaria da Cultura Nos detesta Porque eu recusei a assinar Muitos anos o contrato Aí finalmente foi coagido Assinar E me arrependi muito Não devia ter assinado No último governo Antes do O Dória O Dória vai chegar Se vocês não tiverem contrato Ele vai tirar o teatro de vocês Eu até depois de ter assinado Pedi para Anular a assinatura Cheguei em casa Não dá Isso foi pior que a tortura Que eu sofri Eu não quero Que o teatro vá Que vá para a assinatura Fica sem assinar É melhor Mas eles mandaram Assim mesmo O departamento jurídico Porque eles não têm ideia Do que seja O teatro de ensino Não dava em conta Impressionante Uma importância internacional Uma importância histórica De mais de 60 anos Desse teatro Ele Seja que é da cultura O governo Dória É completamente insensível Em relação a isso Agora nós temos Uma sorte Que está no comprespe Uma Municipal Uma Uma Arquiteta Urbanista Que possivelmente Vai Vai manter O O tombamento Do teatro Mas ao mesmo tempo Lá na própria prefeitura Nós estamos com problema Porque Apesar de ter sido votado O projeto Do Marco Do Bixiga Duas vezes Pela Pela Câmara dos Vereadores Que aprovou o projeto Aprovou o projeto E E aí Duas vezes Inclusive Estava na gestão Da secretaria E Que apoiou O projeto O Tuminha O neto Daquele Torturador Nicolau Tuma Mas enfim O Tuminha O netinho dele Ele Do Romeu Do Romeu Tuma Do Romeu Tuma Do Romeu Tuma Como? Neto do Romeu Tuma Neto do Romeu Tuma Neto do projeto Que ele está Inclusive No coronavírus Além do câncer Tem até admiração Pelo cobre E a Secretaria da Cultura Dele está ótima Hugo Possolo É o presidente Da Secretaria da Cultura E ele está fazendo Um trabalho ótimo Eu fiz uma live Com eles Foi maravilhoso Eles estão Eles nos apoiam muito E eles estão lançando Esse projeto De Nós estamos concorrendo Com o projeto Mais um edital Mais um edital E também Agora nós queremos Que caia o veto Do Pacto do Bexiga Que é uma coisa Muito importante Nesse momento Que você vê só Que é uma doença Que vem Por causa do cimento Por causa da destruição Da natureza Tanto que ela começou A dar Nas grandes capitais Na China Na Nova York São Paulo Depois ela foi Se espalhando No interior E tal Mas é uma doença Ligada ao meio ambiente Totalmente ligada Você tem hoje No meio ambiente Um assassino Do meio ambiente Um cara Que está com impeachment Tomara que saia Porque é Ricardo Cifrão Salles Cifrão Salles Cifrão Salles Que comprou Agora está Com medo Porque está caindo Muita coisa contra ele Comprou Alugou um carro De um milhão Com proteção Sabe Enfim E continua Na Amazônia Sendo desmatada É verdade Os Anomamis Cara Estão Tem um carimpeiro Do lado Enchendo o sapo Mandando doença Para eles Os Anomamis Estão sofrendo muito Aliás Esse é O maior vírus Que existe Nesse momento É o É o Esse cara Que está na presidência Inominável Como a gente fala aqui Inominável A gente não fala o nome Inominável Pronto Inominável Nem quero Falar o nome Isso aí É impressionante Já devia ter saído Há muito tempo Que um crime Atrás do outro Esse último crime É invadir o hospital Quer dizer Quem O cara Que faz isso Quando invadir o hospital Ele Ele é responsável Pela situação Da doença No Brasil Porque o tempo Todo ele combateu A Organização Mundial De Saúde Então nós estamos Vivendo uma luta Muito grande Nesse momento Louco Esse cara Tem que cair já Porque vai ser Uma coisa menos Porque é difícil Lutar Com a Coronavírus Tendo Esse governo Tendo esse ministro Do meio ambiente É quase impossível Tanto que O Brasil O Brasil Já está Em segundo lugar Logo Passa os Estados Unidos É Vou fazer Um intervalinho Rápido Porque é o seguinte Tem Para a gente Dar uma animada Um pouco Tem o No Roda Viva Vocês fizeram Uma das novas músicas Do Chico Buarque Do Chico Buarque Que é o Caravanas O Caravanas Está no Roda Viva Dessa última Encenação Que vocês fizeram Do Roda Viva O ano passado Tem esse vídeo Muito bonito Todo mundo cantando O Caravanas Que é muito Para cima A coisa bem Do Teatro Oficina Aquele clima Muito legal Mesmo Que tem O Teatro Oficina Então a gente vai Ouvir agora Caravanas Com a trupe toda Do Teatro Oficina Cantando Essa música Na peça Roda Viva Então a gente Roda Agora para ouvir Rapidinho Daqui a pouco A gente volta Ar equally A gente viajou том »A니êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê» T된 Era o dia de real grandeza do Vasco. Uma turquesa, alaí Sambu, enchendo os olhos. Com sol de torrar os miolos, quando pintem copa a capa, na caravana barará. Do Caxangá, da Chapuá, a caravana vira já o colorido da feira, não há barreira que retenha esses estranhos, suburbano, tipo muçulmanos, do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a Chagulcará. Crono peiura, alaí Sambu, at dinâmica! Música 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 Estamos de volta aqui com o Zé Celso Martínez Correia e o Marcelo Drummond, atores, diretores... Não tem problema, eu tenho que fazer exercício agora. Então, agora nós estamos no bloco finalzinho. Eu tenho que treinar para fazer uma live que eu vou fazer dia 24 no piano e eu estou longe do piano há séculos. Então, agora é só o recado final, Zé. E agora é só o recado final. Eu só queria falar aqui que nós estamos aqui da Rádio Brasil Atual, da TVT e da Rede Brasil Atual, solidários com o Teatro Oficina. Eu quero que o Marcelo, no finalzinho, ainda dê todo o recado. A gente entra em teatrooficina.com, entra lá, financie e você entra no espaço para você ajudar o Teatro Oficina nesse momento. Porque é um grupo teatral e um espaço de teatro importantíssimo que tem que ser mantido. Como ele não depende dos outros, só depende do público, nesse momento que não tem um público, está passando mais necessidade. Não é isso, Marcelo? Essa é a questão, né? Então, eu quero agradecer vocês. Nós estamos no finalzinho. E só queria que você falasse da Maria Alice Vergueiro, que foi embora agora recentemente. E ela trabalhou com você tanto tempo, né? E tem esse trecho do Rei da Vela que eu quero botar agora no finalzinho. Homenagem à Maria Alice Vergueiro, que eu conheci, figura. E o Renato Borg nessa encenação. É uma cena do Rei da Vela, Zé. Eu quero só que você fale um pouquinho dela, rapidinho, para a gente encerrar. E eu agradecer também você e o Marcelo. Bom, ela não é uma atriz. O que se chama uma atriz de underground, não é de underground. Uma atriz que fez Shakespeare, Poirier, fez todos os grandes autores possíveis e imagináveis. Ela é uma grande atriz, Alejandro Podorowski, Thomas Menner. Como é que se chama aquele dramaturgo da Áustria? Bernard, Thomas Bernard. Enfim, ela tem um repertório vastíssimo. Já ri. Ela fez o grande teatro. Fez o Rei da Vela, fez o Zó de Andrade. Trabalhou, fez o Teatro de Arena, fez a Mandrágua. Enfim, ela é uma atriz que não é underground. Ela é chamada underground porque é o seguinte. Porque ela é maravilhosa. Porque ela foi muito doida. Ela foi muito artista na vida real. Na vida real, ela viveu muito bem a vida. Ela aprontou para caralho. Aprontou mesmo. Como eu também aprontei, ele aprontou. Vocês são todos undergrounds também, então. Então, vocês são undergrounds também, não é? Não sou undergrounds. Ele chama, não é? Só porque eu não estou na televisão. Eu já fiz umas coisas na televisão. Não gosto, porque não gosto de acordar cedo. Não me acostumo com novela. Eu adoraria fazer uma novela utilizando todo o equipamento. Porque não novela, estamos fazendo uma peça utilizando todo aquele equipamento eletrônico. Eu sei que farei maravilhosamente bem. Não gosto de novela, porque a novela é uma coisa que faz mal. É uma coisa maniqueísta. É uma coisa que prega a luta do bem contra o mal. Isso é uma coisa reacionária. Não acredito. A vida é além do bem e do mal. Essa coisa de dar essa novela. O melhor que ela seja, eles não saem desse padrão. Como também eu não gosto daquela outra coisa, como é que é o Game of Thrones. Série, séries isso. Só competição, só competição. A arte é muito maior. Maior, claro. O cinema, finalmente... O cinema brasileiro, hoje, que também está com dificuldade, porque as pessoas não podem se encontrar para filmar. e o cinema estava... O teatro, o cinema, estava em uma fase de primavera cultural. Os teatros de São Paulo estavam todos montados. No Rio também. Os filmes brasileiros, imagina. Marca rural, Vida Invisível, uma porrada de grandes filmes brasileiros. E veio esse coronavírus e interrompeu. Mas a gente continuou mesmo confinado. A gente continuou buscando, criando. A gente não pode parar de criar. E essa cena... E essa cena da Maria Alice... Quando estivesse bem... Ela teve Pax, então ela foi muito prejudicada por isso. Ela foi perdendo a voz. Ela terminou fazendo um espetáculo maravilhoso que ela dirigiu. Quando ela sentiu que estava à beira da... Que não aguentava mais fazer teatro, porque ela não tinha mais saúde para fazer. Ela se juntou com o Luz, um grande ator que trabalhou com ela. Ela dizia uma parte do diálogo que ele completava, porque ela não conseguia falar o diálogo inteiro. Mas ela dirigiu uma peça sobre a própria morte dela. Olha... O Aide Ross, Por que o Cavalo? Uma peça com nome sensorialista. Mas ela é a maior minha prima. Ela, além de uma grande atriz, revelou uma grande diretora de teatro. Foi o seu último trabalho dela. E ela estaria aqui conosco. Nessa luta. Nessa luta. Nessa luta do teatro oficina. Ela é muito lutadora para tudo. Então, fica legal. Vamos deixar essa última imagem. Tem uma imagem dela com o Renato Borg. É na praia, não é? Vocês filmaram do Rei da Vela. É uma cena de película, inclusive. É de filme, não é? É, a gente filmou... A gente filmou em uma semana solta, no Rio de Janeiro. Só faz cartaz de um cartão. E a gente filmou os exteriores, nos lugares bonitos do Rio de Janeiro. E essa cena é a hilário. É a hilário. Então, a gente termina com essa cena do Rei da Vela. Também um clássico do Teatro Oficina. Um clássico de Zé Celso Martínez Correia. Quero agradecer muito você e o Marcelo Drummond. Marcelo, estamos juntos. A rádio está à tua disposição para divulgar. Marcelo depois fez o Rei da Vela. Muito bem. Também fez o Rei da Vela. Ele fez a nova versão. Há dois anos atrás, não é? Antes de o Oda Viva. O Renato Borg fez a temporada. Ele fazia só dois dias. No Sesc Pinheiros. E ele depois... Era muito pesado fazer o Rei da Vela. Aí ele passou para o Marcelo Herdeiro, do Rei da Vela. O Marcelo fez brilhantemente uma temporada no Sérgio Carlos Mildoso, no Monte Instante Teatro da Ribeira Cuera. Depois, no Rio de Janeiro, naquele grande teatro maravilhoso, Teatro da Cidade. Fez muito bem. E continuou sucesso. A gente não... Também iria continuar com o Rei da Vela. A gente poderia fazer mais o Rei da Vela. Em outro setor. É, mas são... É no próprio oficina. Mas... São coisas que agora a gente não sabe. Quando vai fazer... Mas olha, gente... Quando vai poder encher um teatro de novo. Mas eu sou otimista e eu acredito. E vou... A rádio, como eu disse mais uma vez, está à disposição para ajudar você. Na divulgação e nessa arrecadação aí no Financi do Teatro Oficina. A gente está aí com vocês. E eu sou otimista e espero encontrá-los numa próxima aí juntos, né? Então, o que eu posso dar aqui só o máximo nesse momento? Diga-se. Eu estou batalhando agora. Nós estamos batalhando para que se tire o veto do... Tá bom. Do Parque do Bexiga. Porque eu vejo que, voltando, a gente vai ter que mudar a estrutura do teatro de oficina. Aqueles ferros não combinam com essa doença com endêmica. Tem que ter mais o espaço, né? Tem que tirar o ferro. Não, mas daqui, daquela pista, eu quero ir para o terreno do entorno. Ah, bela ideia. Muito bom. Atuar no Parque também. Porque a gente pode montar uma tenda lá ou então, mesmo sem a tenda, no inverno, quando não chove, fazer espetáculos, utilizando todo aquele espaço. Porque a gente precisa de público, a gente vive de bilheteria. Claro, sem dúvida. Reduzir o tamanho do teatro também não dá. Perfeitamente. A gente se senta, a gente resolve fazer peças de dois, três... Que não é o caso do... Mantendo a distância. Não é o estilo. E mantendo a distância de um metro e meio entre cada torre. Complicado, né, Marcelo? Complicado. É, músicos têm que tocar a dois metros de distância. É complicado. Gente, valeu. A importância porque é mudança diária quando termina a hipótese. Mesmo quando... Como foi a espanhola, né? Que terminou com o carnaval. Depois veio o modernismo. Então, tudo vai ser diferente. Não pode repetir. Tem que mudar. O mundo tem que ser muito mais ecológico. Porque esse excesso de cimento, de construção, essa porcaria toda, essa porcaria é que produziu esse vírus. Verdade. Não pode. Um abraço virtual para vocês, queridos. Verdade. Um abraço. Celso, Marcelo, abração. E até a próxima... O cotovelo. E até a próxima. Felicidades para vocês aí. Saúde para vocês dois. E para toda a companhia do Teatro Oficina. E nós estamos à disposição, mais uma vez. E a gente termina agora com homenagem a Maria Alice Vergueiro, que o Zé Celso Tantos explicou, uma atriz muito mais do que se divulgou que é uma pessoa importantíssima e foi embora. Mas a gente está fazendo homenagem. E também uma homenagem a esse trabalho incrível que é o Teatro Oficina, que tem que ser mantido. E as pessoas têm que colaborar e ajudar. É isso aí. Tchau. Merda. Tchau. Seu Abelardo, não me olhe assim. Não. Eu sou ligada pelo mais doce dos sacramentos, ao mais digno dos esposos. Ah, não. Ah, nunca. A vida de uma esposa deve ser um sacrifício, uma renúncia, uma purificação. Tem que ser na bananeira. A bananeira é o único leque digno da traição de uma esposa honrada. e é mais brasileiro. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando a banda de Go Bells. Fique com a gente. E aí